O plenário da Câmara de Vereadores de Pato Branco ficou lotado para a posse da nova mesa diretora, que foi eleita ainda no dia 18 de dezembro do ano passado e ficou assim composta. Rômulo Fagion, do União Brasil, segundo secretário. Maria Cristina Meira, do PV, primeira secretária. José Rodrigo Correia, Podemos, vice. Eduardo Dallacosta, MDB, presidente da Câmara de Vereadores. Ao usar a palavra, a vereadora Tânia Kaminski, do PP, que presidiu o Legislativo em 2023, agradeceu aos colegas e servidores da casa pela colaboração e fez uma avaliação positiva do período. Foi uma gestão de muito trabalho e muito aprendizado, igual eu falei para você. E, igual eu estava falando, tivemos reforma na casa, reformas que foram mexidas em várias situações, dando a melhoria, principalmente a população de Pato Branco. Então, assim, eu, para mim, me sinto maravilhada, me sinto com o dever cumprido de estar entregando a presidência para o novo presidente, porque foi um trabalho árduo, mas de muito aprendizado e de muitas conquistas. Representou o prefeito Robson Cantu na cerimônia o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcos Colla. Se construirmos juntos, em harmonia, ainda que no contraditório, Pato Branco chegará muito mais longe do que já chegou. Sucesso, presidente Eduardo, sucesso à nova mesa diretora e que, em 2024, o Legislativo, junto com o Executivo, possa tornar Pato Branco um lugar ainda melhor para se viver. Eduardo Dallacosta foi eleito por unanimidade, o que, segundo ele, aumenta o compromisso num ano difícil, de muito trabalho, até mesmo por conta de ser um ano eleitoral. Obrigado.